Live Action Kung Fu Panda Olha, para, para, para Eu não quero ver ninguém indo nessa porra, mano Quero todo mundo segurando, mano Ó Quero todo mundo segurando, mano Muchísimas gracias, Dios me lo bendiga Gracias O todo va a quedar con nosotros Nos está siguiendo, de Managua Y los departamentos de Nicaragua 60, casi 61 mil seguidores Chile, Guatemala, Honduras, Costa Rica Cuba, Venezuela Cuba, Colombia Nuestros hermanos parces Ecuador Argentina Chile Muchas gracias, miren Bendiciones de los altos para todos ustedes que nos siguen Uruguay Paraguay México México, lento y querido Los catrachos A todos los estados de los Estados Unidos Los guanacos Los guanacos Los guanacos Los chapines Los guanacos Y los catrachos Quienes son? Cara, eu achei eles muito fofos, mano Eu caguei em um asilo de freira Dia 37, cagando em lugares aleatórios Hoje eu vou cagar no asilo Só que antes, eu vou dar uma ajuda E vou doar umas fraldas que eles precisam E algumas roupas Eu cheguei lá E a feira falava espanhol E eu fiquei fingindo que tava entendendo Deixei minha doação e fui dar uma volta Dando oi pras velhinhas Tinha uma capela gigante lá dentro Eu até queria passar mais Só que bateu a vontade brava de soltar um bar Então pedi pra ir no banheiro E a irmã Emma deixou eu ir no banheiro do quarto dela O banheiro tinha tudo e mais um pouco Tinha papel reserva Ou um chuveiro se preferir lavar o cu Até suco de laranja os velhinhas tinha Mas não deixaram pra mim Papel de alta qualidade E lixo no alcance da privada Tinha três opções pra limpar a mão Álcool gel Sabão de pelo Ou sabonete líquido Se você tiver com vontade de cagar E só tiver um asilo Pode ir que dá bom Antes da nota final Diga onde eu devo cagar no próximo vídeo Mata o final 10 de outubro 10 de outubro Puta que pariu Ok chat Vambora, vambora We can add all the 3 mobs Rage Minecraft April Fool's Update Eu não ri não Tem que ter gamba em tudo agora Rapaziada O Gabriel Você não tá entendendo não moço Eu não tô em 21 anos não Eu tô agindo de uma Comunidade Mas é culpa Os que eu tô empresiando Aqui só por causa Por exemplo Você faz Você fez aquela Polhaçada lá Ó Ó Gente Eu acho que é o cara O que é o cara O que é o cara Eu tô silenciando toda hora Eu tô silenciando toda hora Não deu man O que é o cara Se silenciando toda hora O moço Isso é de contagem É igual eu te falei Você pode fazer graça Eu falo de Mas não Toda hora Pronto É uma senhora Que você faz graça Sem graça E graça toda hora É isso Como é isso Que eu não me engano Eu supo Você pode ver Que você vê Que eu também Faz graça Com vocês Às vezes Eu também faço graça Só que você pode Que eu faço Não vê Do outro Às vezes Eu também faço Graça É isso Cara Olha Olha Tá Bred Mano Vai 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 Eu fiquei bad Agora Mano Fiquei bad Como eu tenho que ficar ligado No comida Na comida Chegando Essa porra Chega em 10 minutos Pau 10 anos Me no YouTube Watching One goal Remove one piece Of clothing And then girl Has six layers Of clothes on Meu Deus Vou apertar hein Rapaziada Não não Foi quase Foi quase Foi quase Quase me pegou Give it to me Frodo Give you the ring No Slap it Gandalf Por que que ele fez isso Por que que ele fez isso Por que Por que que ele fez isso Que bacana Estúpido Por que que eu fiz isso Mano Cause Porra hein Cê é louco Ri po Eu ri po Como que eu ri né Nossa É louco Daí que tá engraçado demais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não tá valendo, tem que ver o meme, não, eu tenho que ver o meme, caralho, eu tenho que ver o meme, calma, cara, calma, porra. Pedro, vamos jogar de boa pra não estressar o de boa do time do Pedro. Caralho! Caralho! Caralho, mano, caralho! Caralho, mano! Caralho! 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 Meu Deus, velho. Meu Deus, por que eu ri disso, mano? Memo de 2005, mano. Eu sou Optimus Prime. E mando essa mensagem para todos que estão vendo esse vídeo. Vai pra precisão de 50 conto emprestado. Deus que venha o pago. Eu quero ver Transformers em live, mano. Vai se fuder, mano. Ah, pelo amor de Deus que eu ri disso, né, velho? Bagulho estúpido da porra, mano. É estúpido, velho. É estúpido, mano. Como que tem que votar tudo? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma